olá tudo bem seja bem vindo a mais um vídeo e hoje estou aqui com uma outra versão do linux chama-se arco linux é uma versão baseada no art linux nesse vídeo nesse primeiro vídeo aqui eu só quero trazer algumas breves informações sobre o sistema utilizando aqui algumas fontes como por exemplo a wikipedia e dando uma breve pesquisada não pesquisei muito a respeito dessa disto mas um pouco que eu pesquisei aí eu encontrei essa informação aqui na wikipedia falando que do arco deve linux é pelo que eu entendi aqui é ele não fala que é que hoje é o sistema que esse aqui que eu estou aliás tão embaralando aqui em o cérebro vamos funcionar então aqui ele fala que risada do risada da situação aqui é aqui ele fala que esse arco debia ele é uma versão de 2008 né então e algumas características dele aqui apontam além do nome apontam que seja o mesmo arco linux de hoje apenas que mudou aí é penso que anteriormente ele era baseado do débio e agora em 2017 ele é baseado a partir de 2017 se eu não me engano ele é baseado no art linux né então essa versão que do arco debian linux é de 2008 ele tinha aí uma versão com cadeia 4 e outra que ele não fala qual interface que era né mas uma das características que eu vi aqui que além do nome né que me faz pensar que seja o mesmo arco linux de hoje é que ele é da foco aí ele dá ele faz incentivo na aprendizagem né do na utilização do sistema linux e nessa versão nova mais atual é do arco linux ele também lá no site ele dá diversas informações ensinando e incentivando as pessoas a aprenderem a mexer mais e melhor no sistema então esse aqui é talvez seja uma versão aí antiga do arco linux que era arco debian e depois aqui também na wikipedia eu encontrei uma página falando do arco linux que esse sim é o sistema que nós iremos que o que nós iremos eu irei mostrar aqui no decorrer dos vídeos os próximos vídeos aqui ele não dá muitas informações é falar apenas que a arquitetura dele é 64 bits que está em inglês aqui mas ele fala que ele é baseado no art linux ele traz diversos repositórios é o repositório próprio do arco que é pequeno pelo que eu vi aqui arco linux três por cento dos pacotes é dele nos repositórios aí ele tem os pacotes a work é da comunidade do art do art linux e tem aqui os repositórios do próprio do art linux que é 90 por cento dos pacotes e também pelo que eu vi lá no site do arco linux ele também utiliza alguns repositórios do débio interessante mistura aí não é tanto do art quanto do débio e fora a comunidade aí e os próprios repositórios aqui fala um pouco do lançamento documentação tal não tem muita informação ele fala que também aqui o legal o logotipo dele é bem parecido com do art e fala que o nome do nome do desenvolvedor que é o eric do bois e outros a família dele o sistema operacional é unix like que eu não sei ainda o que é isto like unix like bom é aí o estado de trabalho atual então ele está em andamento aí é pelo pelo que entendi aqui a a versão né a primeira versão do art saiu em 2017 e tem uma versão mais nova agora em 2018 que saiu ele fala em julho aqui mas parece que saiu em julho também e está saindo o verso acho que parece que parece outro falando parece né mas é pelo que eu li no site ele lança todo mês ele lança uma nova imagem de instalação com todas as atualizações beleza então eu acho que é isso aqui nessa página e depois nada está o watch aqui tem algumas informações dele também fala tipo do sistema baseado no art a origem é da bélgica o sistema belga é um ambiente de trabalho e fala que o i3 o open box xfc talvez esses sejam os as interfaces principais dele eu creio que seja a principal de todas eu creio que seja o xfc é é tipo o manjaro é pra quem já utilizou manjaro essa distro aqui vai lembrar bem né o manjaro muda tem algumas características diferentes aí é que eu ia abordar nos próximos vídeos eu irei tentar mostrar aí segundo a minha visão aqui de iniciante em linux bom aqui ele fala categoria na que é desktop live médio na então deve ser para utilizar para um usuário de intermediário não então não é tão indicada para iniciantes apesar dele é dar diversas informações ensinando a pessoa a utilizar o sistema tem até canal no youtube aí do pessoal do arco é com vídeos lá instruindo dando diversas informações e ele fala também uma coisa legal aqui que o arco linux anteriormente ele era chamado de art merge nunca me falaram interessante nem se existe em alguma versão disponível na internet sobre essa essa versão anterior do arco aliás do arco e enfim outras algumas informações aqui a posição dele na distro watch estava sendo a popularidade dele está em 36º é 260 acessos por dia então tá também está sendo bem utilizada pelo pessoal tem acessado então é isso aqui nessa página nessa página também que tem um dos links que direciona a comunidade fórum e site e por fim aqui o site do arco linux e você pode encontrar muita coisa que inclusive as imagens para você baixar aqui já coloquei uma tradução a tradução não fica muito bem aqui através do navegador mas dá pra entender um pouco é do que eles querem passar aqui na sobre essa disso aqui ele fala a última data não as últimas imagens de instalação a data que saiu é 18 de julho e agora acho que agosto saiu outra e ele fala que das interfaces que estão saindo aí saiu com o jip em entre outras aí tem diversas interfaces gráficas também tem as principais depois tem algumas outras tipo manjar o que tem as interfaces gráficas feitas pelo próprio manjar e depois tem as outras versões feitas pela comunidade do manjar e aqui fala dos projetos dele né arco linux tem o arco linux arco linux de eo arco linux b e aí qualquer diferença eu acho que boa pergunta eu li aqui mas não entendi muito bem eu sei que algumas é o arco linux seria a versão que você pode ter é um eles oferecem suporte aí né tanto pra instruir pra implantar serviços e empresas aí depois tem o arco linux de eo b que são talvez sejam versões mais simples ou então uma seja mais simples e outra um pouco mais complexa eu instalei apenas uma versão então e eu não entendi direito ainda não acessei a página deles no youtube lá ele deve dar muito muito mais instruções sobre a instalação e como é a diferença de cada é de cada versão é do arco linux que ele mostra que eu as interfaces principais dele que é o xfce o open box e o i3 e vai aqui ele fala do iso do arco linux d d quer dizer desktop então acho que é assim alguns trazem algumas versões fazem instalação mínima e outros trazem diversos pacotes diversos programas essa versão que estou utilizando aqui tem 300 milhões de programas ou louco exagerei agora mas tem nossa tem muitos programas tem até alguns aqui repetidos é que no meu ponto de vista são chegam a ser desnecessários aí depois ele fala aqui um pouco do arco linux b b que significa bioe ou build armando não sei aqui ele dá uma certa liberdade para você alterar o sistema como você quiser então talvez seja essa diferença então ou então a instalação dele seja aquelas mais simples onde você vai instalando e você vai escolher o que você quer colocar é tipo manjaro a versão arquiteto do manjaro ou então tipo uma instalação do art linux aqui é uma eu não estarei ainda mas parece que é um pouquinho mais complicada através da linha de comando e tal e aqui resumo do isolim nega tradução não fica muito legal que ele fala um pouquinho de cada um arco linux d e o b é que é completo mínimo e completo então d é o mínimo e aqui então aqui é um sistema já completo pra você pegar e utilizar na boa e esse aqui ele é mais simples é pra você aprender mesmo instalados instalar mexer fuçar nele à vontade e o beck é completo também mas esse aqui traz apenas uma área de trabalho e a diferença aí do tamanho da imagem da instalação no entanto todos são 64 bits e aqui fala mais algumas diferenças deles aí e conforme for instalando a utilizando acho que talvez eu vejo melhor essas diferenças e aqui dá um infográfico do linux arco linux aqui ele fala dos repositórios de e enfim não tem informação pra caramba aqui tem alguns gráficos que não entendi muito bem e depois aquele fala essa parte aqui a arco linux tem plano de aprendizado fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 e acho que é cada um aqui parece que cada um se refere a uma determinadas interfaces gráficas e um estilo diferente aí no sistema não é que você pega vai pegar o sistema e ele está na fase 1 depois você vai para a fase 2 eu acho que aqui referente a cada imagem de instalação e é que ele explica um pouquinho indicado não não achei assim nada assim de complicado parece que é tranquilo e aqui pra você baixar para você fazer a doação caso queira colaborar e mais informações e aqui embaixo tem os artigos recentes tem bastante artigo aí pra quem tiver curiosidade quiser se aprofundar no assunto depois aqui já tem arco linux e arco linux de aquele explica um pouco melhor sobre cada um aqui o blog tal lançamentos meta design marca procurando por tal galeria para você ver algumas fotos imagens rever eu vou tirar a tradução porque ao invés de me ajudar às vezes atrapalha aqui a comunidade galeria review saque acho que deve ser o canal do youtube deles testemunho né o pessoal aí os usuários falando sobre o sistema alguns artigos download doações fac informações na parte do download aqui tem diversas versões para você escolher é aqui tem o arco linux de se você for para essa página aqui é ele vai abrir na parte do source forja e aqui você vai encontrar o arco linux normal e o arco linux de arco linux você vai encontrar aqui diversas versões a diferença que é a primeira de cima é mais nova na versão 6.92 depois é 6.91 então é isso a diferença e é mais baixada aqui pelo jeito foi a versão mais nova aqui que saiu agora em julho de dois mil e 18 é então esse aqui o arco linux de tem diversas versões eu acho que vale a pena baixar a última versão e depois tem o arco linux de também é mesma coisa ele coloca o desenho na frente aqui e aí tem as versões e pode ver que ela é um pouco mais leve até apenas não tem não chega a ter um giga só essa essa terceira que tem um giga mas elas são mais leves então quer dizer que elas são as versões minimal tipo versão mais enxuta e do arco então esse aqui é o arco linux e o arco linux de depois tem o arco linux b que você vai encontrar que é tipo aqui eu não sei se é tudo feito por eles mesmo penso que sim é diferente lado manjar o que manjar você vai encontrar também todas essas interfaces aqui não sei se não for todas quase todas porém elas são feitas pela comunidade aqui talvez seja feita pelo próprio pessoal do arco é mais baixado aqui foi essa bspw m 156 e essas debaixo que fizeram ser depois as outras ainda uma depois o plasmo de pin então é só aplicar e baixar vou clicar aqui no b bspw e também que tem diversas versões dele disponíveis da mais velha até a mais nova como eles vão lançando mensalmente então cada mês vai colocando em uma versão nova ou então alguma correção sei lá sei que tem bastante aqui bastante versão mas elas devem ser bem parecidas então acho que sei que sei essa aqui seria a mais nova é só somente essa versão foi baixada 156 vezes aos outros 0 mas está aqui né desnecessário pelo jeito é enfim tá aí então essa aqui foram as informações iniciais sobre o arco linda arco linux é é sistema e baseado no art linux para quem curte manjar ou para quem gosta de conhecer sistema diferente tá interessante utilizar ele no próximo vídeo então eu vou mostrar um pouco dessa versão que estou utilizando aqui beleza até um próximo vídeo e até mais ver